Por trás de todo atleta tem uma base e tem sonhos, né? Então tem muitas pessoas que vivem o teu sonho. Sim. E abrem mão dos seus próprios sonhos pra que de fato seus filhos vivam os seus sonhos. Verdade. Isso aconteceu lá em casa, né? Lá em casa, me disseram, minha mãe, meu pai, eu e minha irmã. Aham. E chegou um certo ponto que meu pai separou da minha mãe. Ficou eu, minha mãe e minha irmã. E minha mãe sempre pagou esse preço. Minha mãe sempre batalhou, sempre abriu mão. Eu lembro quando eu fui pro Vitória da Bahia, os caras me mandaram, mas não custearam. O que aconteceu? Minha mãe abriu mão do nosso Natal e do Ano Novo pra que de fato eu viajasse. Pra você viajar. Ela e minha irmã ficaram sem Natal e o Ano Novo em casa pra que de fato custeasse tudo. Minha passagem e a minha ida pra Bahia, né? Então lá em casa minha mãe foi que pagou preço. Mas minha mãe que de fato segurou ali o rojão até o final ali. Até as últimas das últimas que de fato eu falei, não quero mais jogar bola, mas ela tava pagando preço ou de oração ou de incentivo. Legal. Então você tinha esse apoio. Eu tinha esse apoio. Não era fácil, mas... Não, não era fácil. Passaram-se alguns momentos difíceis, né? Como família pra que de fato eu vivesse aquele sonho. Minha irmã também sempre que pôde abrir mão pra que de fato eu viajasse ou eu investisse um pouco mais na minha carreira. Então eu sou muito grato à minha mãe, minha irmã, minha pretinha, nega Beto e minha nega Zete por fazer e ajudar a realizar um sonho, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.